Ibrahim 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 É isso aí. E o pé tem a porta e a casa do pá Opa, não dá para que iria querer E essa jorna e o paque o meu amor é a minha voz de papá As que eles aqui serão um joelho E o campeão E o bom, e o bom, e o bom E o bom, e o bom E o bom, e o bom Máu a xerá pá Máu a xerá pá Ah, mamá, Marí Amá, Marí, ma, ô debo Amém. 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 Ibrahim. Trzy na szólu. Zamek. Amém. Amém. Jardim. Confio! Confio! O que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz?